E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é João do canal A Vida Começa às 40 Japão Magda! Estamos aqui, gente, diretamente do Japão fazendo mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo desse canal e espero que vocês gostem do vídeo Vamos com a gente aí, hoje é o nosso dia, tá só começando, né amor? Sim, gente, hoje é o dia de resolver problemas Problemas de banco, essas coisas, né? É, nós vamos agora num banco ali na Katsugau, nós estamos aqui na nossa casa na montanha, na Katsugau E nós vamos ali resolver umas coisas de banho e vamos estar mostrando pra vocês o nosso dia aqui Vem passar o dia com a gente, tá? Bora lá, galera! Vamos lá! Música Música Estamos chegando aqui, gente Uma ruazinha bem simpática, olha E vamos nesse banco aqui, porque o João tem que resolver umas coisinhas de banco Gente, tô aqui esperando o João, que ele entrou ali na agência bancária Ele tá fazendo os trâmites ali E eu tô aqui preparando a minha agenda também do salão E tô aqui aguardando e notando, gente Olha como esse banco, ele é bem tradicional Os bancos aqui no Japão não são assim, né? Mas esse aqui tá bem tradicional, assim, ó Bem puxado pras construções, assim, mais antigas Eu achei interessante Galerinha, bateu uma fome agora Já é três horas da tarde e a gente não almoçou Galera, a gente tá com muita fome A gente saiu do banco agorinha E agora já são três e meia da tarde Então, gente, olha Pedimos a comidinha aqui no gasto Restaurante E tamo aqui, gente Vamos comer O João foi pegar um suquinho ali pra gente Né, amor? Oi? Estamos muito esfomeados, né? Nossa, nós estamos sem almoçagem, é quatro horas da tarde Nós já estamos doidos Pois é, gente E agora a fome tá muito grande Chegou a sopinha aqui, a gente vai tomar Mas tá fome Boa? Delícia Olha isso, gente Que charme Quem veio trazer a nossa comidinha? O Robozinho Ainda vem com musiquinha, né? Que bonitinho Vai buscar o resto Terminar uma saladinha, gente, olha Ele já veio trazer o nosso prato principal Olha que bonitinho Chegou só o meu? Olha o seu, ela tá trazendo Ai, gente, chegou o nosso prato principal E o meu é esse aqui, ó Ovo, hambúrguer, camarão empanado Frango Porco no molho Barbecue Um arrozinho pra nós dois E do João é esse daqui Frango, hambúrguer e uma salsicha Só pra mostrar pra vocês que tem, sim, umas comidinhas Mais ocidental pra gente, né? Mais agradável é o nosso paladar, né? Gente, olha Nesse restaurante Tem brinco bar à vontade Você pode tomar à vontade Inclusive cafezinho e sopa Chás Chegou a minha sobremesa Cadê a bichinha? Olha aqui, gente, ó Bolinho de chocolate Pra engordar, né? Pra acompanhar capuccino sem açúcar A compensação, né? Capuccino sem açúcar Bolinho bem doce E aí, dona Magda Como está isso? Esse aí deve ser um... Como é que chama aquilo do Jacquin? Ah, é o... Eu não esqueci francês Ah, que não é francês É, esqueci também Esqueci Esqueci o nome É bom? É bom? Também quero Olha que eu não gosto muito de chocolate, hein? Mas ele tá delicioso Esqueci o nome desse negócio, né? Também esqueci Mas não é não Porque senão tinha vazado o chocolate É verdade Ele vaza, né? É, ele vaza o chocolate dentro É um bolo mesmo Esse é um bolinho de chocolate amargo Tá muito gostoso Bom, tá bem Hummm 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 Um cafézinho sem açúcar Show de show Show de bora Delicioso Delicioso E aí, amor? Quanto foi a pancada aí? Três setecentos e cinquenta Três setecentos e cinquenta Que dá mais ou menos Cento e cinquenta Um reais Cento e vinte e quatro reais Mais ou menos Cento e vinte e quatro reais Cento e vinte e quatro reais Pra duas pessoas Eu acho que não vale Não tá ruim, né? Pra Japão não Pra Japão assim É um restaurante bem barato, gente Chama Gasto É Escrito Gusto Depois a gente vai mostrar A fachada dele ali fora Caso vocês venham passear Restaurante barato Saizeria, gasto Entre outros Que não é só sushi, viu, gente? Dá pra você comer bem E um preço legalzinho Isso aí Vamos lá Bora Bora que agora é mercado Agora fazer mercado de barriga cheia É bom porque a gente não leva nada Verdade Sem bilhete Verdade, sem bilhete Bora Ó, galerinha Esse restaurante, ó Gasto Esse aqui tá escrito Gasto Café E tá escrito em Rumbandi também Mas Aqui não tá Só tá em Galera Esse restaurante, né, gente? Se vocês vierem pro Japão Comam no Gasto Bom, gente Bora pro mercado Bora E como é que tá Os preços aqui Aqui no Valor Deus me livre Mas quando pega esse carrinho Dá até um arrepio na espinha Não, hoje eu não vou pegar muita coisa, não Hoje eu só Vim pegar, na verdade, batata e leite Mas É Já tá tocando musiquinha de Natal, gente Aqui Aqui, gente É o mexerica Pacotinho de mexerica Aqui, ó 2, 3, 6, umas 10 mexeriquinhas Tá 498 ienes Depois eu coloco o preço na tela aí Pra vocês verem Morango Quanto tá morango? Morango, apesar de ser época Ele tá bem caro, olha Ele tá 798 Porém, assim Em tempos Que dá bastante morango 1098 Ok A maçã A maçã também ficou cara Mas essa é 698, ó Vem 5 quilos de maçã 5 quilos? Perdão 1,5 quilo Ai, que susto É, tá 1,5 quilo ali 698 É Uma coisa interessante Que tem kaki ainda, né Pra vender, né Olha aí Um kaki, gente Tá 158 Um kaki E L4 por 498 Você gosta muito de kaki? Eu gosto de kaki Não, eu amo kaki Tem kaki por 1980 Barato, hein Olha o tamanho do kaki, mano Então olha a minha mão Perto do kaki, ó Grandão Vamos lá Vamos andando aqui Tá tocando musiquinha de Natal Uma coisa interessante Pra vocês aí do Brasil, ó Olha o tamanho do nosso abacate Aqui, gente, ó O abocado Aqui o abacate Ele é bem pequenininho Tá vendo o kaki na minha mão Tá 198 cada um E lá no Brasil estraga, né Aqueles abacatados, né Cai no chão, né Lembra que no quintal Caía, né É, um monte Gente, já tá tocando musiquinha de Natal Aqui, o clima de Natal Tá chegando Tá chegando outra coisa que é caro também Aqui é uva, gente, ó Uma bandejinha de uva aqui, ó Seiscentos e noventa e oito É bem caro Olha que pera grande, hein Pera quatrocentos e noventa e oito Aquela pera d'água E a pera também que tem aí no Brasil, ó Quatrocentos e noventa e oito É Aqui tem salada Tem pimentão Tomate Tem uma saladinha Tudo lavadinha Já picadinha É, até trabalho pra o que, né Só temperar, né Só temperar Tem mais aqui Alface Alface, gente, ó Lavado já, parece Deixa eu ver É isso aqui Parece que tá lavado Cento e vinte e oito e oitens Um pacotinho desse Tem pedra Eu faço só que agora Como não é época Eles tão pequenos Tem muito maiores aqui Cento e cinquenta e oito Mercado japonês Aqui, como a gente tá em guifo Aqui as verduras são Mais baratas Porque aqui tem Eles plantam bastante, né Que nem esse aqui, ó Trezentos e cinquenta e oito A selga Mas olha o tamanho da selga Enorme Trezentos e cinquenta e oito ienes Aqui, gente, ó Olha o tamanho do repolho Um repolho Cento e noventa e oito ienes Aqui chama kiabetsu Tem de metade Meio também Batata? Ah, tá ali, ó Onde? Tá aqui, ó Ah, tem ali também Cebola Quanto que custa cebola aí no Brasil? Deixa nos comentários aí, gente Aqui a cebola tá Duas cebolas grandes, ó Tá duzentos e noventa e oito ienes Duas cebolas grandes Aqui tem aquele Que é um broto de feijão Tem saladas aqui também Broto de bambu Broto de bambu É duzentos e noventa e oito O óleo já vem cozido, já É bem gostoso isso aqui Vamos dar uma tela da magra Ó o gengibre, gente, ó Vinte e noventa e oito Um pacote de gengibres Eu gosto, hein Gosto bastante gengibres Kiabo Vamos atrás da dona Magda aqui Batata tá aqui, ó Aqui, gente, ó Aqui é o setor de peixe Dois pedacinhos de... É chaquê, né É um parênteses ao salmão Esse, na verdade, né Dois pedacinhos Quatrocentos e noventa e oito Peixe aqui não é muito barato, não Aqui tem, ó Camarão também aqui Aqui, ó Se você quer fazer um sashimi A minha tá cortada aqui, ó Salmão Salmão, não É atum, né Isso aqui é a lula Ela já vem pré-cozida, gente Já vem pré-cozida, a lula Segui a Magda ali, ela tá na carne E aí, mãe? O ânus tá 2,980 o quilo Aí esse bifinho aqui tá 1.953 1.053 o bife, gente, ó Mas o quilo é 2,800 E aqui tem aquela carne que é bem cara Aquela toda marmorizada E aqui a poderosa Tá com 20% desconto, ó Olha só como ela tem gordura, gente Até quem de nada, ó 1.163 1.167 Nem nada de carne Vamos ver pra cá Uma coisa que eu acho barato aqui Em Guifo É bacon O bacon é barato E o bacon daqui é gostoso Oi? Isso aqui é bacon? O que é o bacon? Esse aqui, ó Gente, esse bacon aqui, ó Por exemplo, esse pedaço de bacon aqui De 400 gramas Ele custa 399 reais É barato E esse bacon aqui Eu faço ele na churrasqueira Ele é muito gostoso É bom mesmo esse bacon aqui De Guifo, né O de Vadiate já não é tão Tão bom Mas esse aqui é gostoso Vamos lá o bacon Vamos lá Agora ela vai pegar leite Ó, o carrinho já tá cheio Depois a gente mostra quanto que ficou Essa comprinha aí, gente Aqui, gente Outra coisa interessante Aqui nos mercados Eles vendem marmitas prontas já Um ventozinho pronto, ó Tá vendo? É bem preço de loja de conveniência Esse aqui pra mim tá quase no 98 São vários marmitas, ó Tem sushi também Às vezes você sai do trabalho Tem vontade de comer um sushi Aqui, ó Um seto de sushi, ó Salmão, atum 598 E aqui tem Salada, maionese Macarronada Né Você não precisa Não quer cozinhar Mora sozinho Sai do trabalho Aqui, ó Uma macarronada 358 Salada Esse é o mercado japonês, gente Até a maia da Sunil de novo Vamos atrás dela Eu posso ver esse mercado Do Valor Porque Ele tem padaria também, né Então aqui, ó Tá vendo, gente, ó Vários pãezinhos, ó Fosquinha Pão Pizza E eles fazem um pão de forma aqui Que é muito bom Esse aqui, ó É barato, ó Custa 298 ienes Esse pão aqui E Ele é bem gostoso mesmo Bem bom Tá vendo aquele sino ali, gente, ó Esse sino ali, ó Eles pegam esse sino E ficam chacoalhando Na hora que tá saindo o pão quente Olha que ele fica tocando o sino Ah, o pessoal vem falando que tá saindo uma fornada de pães Bem legal Vou mostrar o preço do leite pra vocês Você que tá assistindo esse vídeo e tá no Brasil Comenta aí Fala aí, ó O leite aqui custa X O leite aqui O pão aqui custa tanto Faz tanto tempo que a gente tá no Japão Que a gente às vezes Perde um pouco da noção dos preços do Brasil, né Tanto é que quando a gente vai pro Brasil A gente compra as coisas no mercado Mas não sabe se tá caro, se tá barato Fica completamente perdido em relação ao preço, né, gente, ó Um litro de leite aqui, em média, tá O que a gente usa é esse daqui Que é pra durar mais, né Ele é um leite bem concentradinho E é pra durar mais Ele tá R$258 R$258,00, né Só que... Mais barato, gente, ó É, tem mais barato R$158,00 R$158,00 deve, assim A gente gosta muito, é muito desnatado, né A gente gosta mais de gordura Gordura Mais punk Né Mas ele é também R$138,00 R$218,00 Esse tá barato, R$158,00 É, então Só que ele é muito ralinho Muito desnatado Esse aqui eu não gosto, não, gente Olha, é 1,6% Hum Muita água dentro É Tá muito gordinho Tá, vamos lá, gente Vou A gente vai pagar Esse aqui tem um tipo de marco, né Ah, esse é da valor mesmo, né É Essa é 3,6%, ele já é melhor Vou mandar esse aqui Tá Preço bom Beleza, gente, a gente vai pagar lá Depois eu falo quanto que ficou o preço, tá Uma das coisas que eu acho super barato aqui no Japão São os refrigerantes, gente Olha Coca-Cola Ele tá R$198,00 Mas a gente encontra até por R$148,00 O refrigerante eu acho muito barato Olha, suco de laranja R$138,00 É uma infinidade, gente O que mais tem é bebida nesse Japão, hein Bebidas que a gente nunca viu por aí no mundo Aqui tem Olha o arroz, galera 5,9 kg, olha Aí tem os de 10 kg aqui Que é o que eu compro, ó R$3,00, R$480,00 A gente encontra até de R$2,980,00 Lá no mercado, lá da minha Da cidade, lá da minha casa O arroz é Eu acho bem em conta E é muito produtos, né Que tem muita coisa, gente Olha o vinagre da beleza aqui, ó Esse aqui é o vinagre coreano Que o pessoal, a gente coloca um suranágua com gás Vira um refrigerante E dizem que ele é o O suco da beleza O suco da juventude E olha quantas bebidas, gente, ó Champanhe Vinhos Saquei Olha o tanto de saquei que se compra nesse Japão É de garrafão, gente Quatro litros R$1.598,00 Cervejas Bebida tem bastante, hein Cerveja de garrafa Smirnoff Olha, de vários sabores, olha R$218,00 Gente, quanto que tá? R$218,00 Cerveja de garrafa Aqui, ó De barrilzinho Muitas cervejas, gente Olha isso aqui Tudo cerveja Gente, quanto que tá a latinha de cerveja aí no Brasil? Deixa aí nos comentários Aqui era custo de R$1.98,00 A latinha É boa essa cerveja aqui A Saporu, né Que é daqui, né Várias cervejas são daqui, né Mas tem a do estrangeiro Tem, ó Tem muitas cervejas também importadas Body water está R$198,00 Tem a Corona está R$268,00 A Reine A Reine Que está R$258,00 Tem a de latinha e tem a de garrafa As latinhas estão R$258,00 Tanto garrafa quanto latinha Pra quem gosta de beber Esse aqui é um paraíso, ó Essa parte do mercado aqui, ó Só pros pingaiada E olha o tanto de sake, gente Tem sake de todo jeito, ó Olha isso Aqui, ó Mede esses valores, ó De R$2,00 ou R$2,600 O japonês toma muito isso Olha o tanto Agora no frio eles tomam mais Porque eles tomam sake quente Olha os whisky Olha, a gente ganhou um desse daqui, ó Nem abriu, gente Esses chibas Tá R$3,980 Então é isso, galerinha Compramos umas coisinhas aqui Eu ia comprar só batata e leite Mas é aquele negócio, né? Você nunca leva só aquilo, né? Aí essa comprinha nossa aqui Ficou quanto, amor? R$4,580 R$4,580 Comprei Bola, quentinha Banana, batata, pão Comprei queijo Tomate, leite, bacon Tá bom, né, mano? Isso Tchau